Abra sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, por favor. Eu vou estar falando hoje sobre lidando com as feridas do adultério. Lidando com as feridas do adultério. Se este assunto não fosse importante, não estaria no decálogo. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos, ele incluiu este mandamento. Não adulterarás. Por quê? Segundo Samuel, capítulo 12, relata a triste história de um homem. Ele estava com 50 anos. Ele estava vivendo o auge da sua carreira como líder, como governador. Aos 50 anos, ele estava celebrando muitas e muitas vitórias. E por que não dizer que Davi estava vivendo o seu melhor momento? E aí a palavra do Senhor diz assim, o Senhor, desculpe, capítulo 11, capítulo 11, decorrido um ano, capítulo 11, verso 1, Então,امessão, capítulo 12, que é o crime do livro de Salmo. Preste atenção, Davi deveria estar na guerra, mas ele abre mão de estar na guerra, envia um subalterno Joabe com todo o exército e ele prefere ficar em casa vivendo uma ociosidade muito destrutiva. Em vez de estar na guerra, ele prefere ficar no palácio. No verso de número 2, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, estava nua, estava com o seu corpo à amostra. Era ela muito formosa. Davi está na varanda, olha uma mulher tomando banho, nua, atraente, sedutora, convidativa. Verso 3 Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Em outras palavras, ela é mulher de um dos seus homens de confiança. Ela é esposa de um dos mais leais guerreiros que você tem. Ela é esposa de um dos caras mais fiel a ti. No verso de número 4, então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificada da sua imundícia, voltou para casa. Verso 5 A mulher ficou grávida e mandou dizer a Davi, estou grávida. E o que acontece na sequência? Na sequência, ele comete um homicídio. Tentando resolver um problema que não dava para esconder, ele arma uma situação para que Urias, o marido de Betseba, fosse morto. Então ele não só comete um adultério, mas ele comete também um assassinato. O próprio Natan, ao confrontá-lo, fala sobre isso. Olha em que estado Davi está. E não bastando isso, Davi consegue viver essa mentira para si mesmo um ano. Até que ele é confrontado pelo profeta Natan, cai em si. E aí você lê o Salmo 51 e você pode entender o estado em que Davi estava quando ele caiu em si e tomou consciência da tragédia, da bobagem, da besteira que ele havia feito. A palavra do Senhor em Hebreus 13, 4 diz assim, Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus julgará os impuros e adúlteros. Provérbios 6, 32 diz, O dicionário da língua portuguesa define adultério como violação, transgressão de regra de fidelidade conjugal, imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo princípio consiste em não manterem relações carnais com outrem fora do casamento. O adultério é um pecado com implicações devastadoras e perdas irreparáveis. Se os homens e as mulheres parassem para calcular o impacto dessa quebra de aliança, com certeza eles viveriam com mais prudências. Vamos pensar um pouco sobre as causas do adultério, as consequências do adultério e a cura para as feridas provocadas pelo adultério. Essa palavra tem caráter preventivo. Quem está em pé, olhe para que não caia. E esta palavra tem um aspecto também terapêutico, curador. Mas sobretudo é um alerta, é um aviso, é um tocar da buzina em sião. Existem sete possíveis causas não neuróticas do adultério. Sete possíveis causas não neuróticas do adultério. Primeiro, a insatisfação sexual no casamento que pode levar à busca de compensação. A perda de atração pelo companheiro ou companheira. O desejo sexual vai ficando reprimido e as fantasias vão se multiplicando até levar ao adultério. Um dia, uma esposa reclamou. Meu marido se descuidou do próprio corpo. E, de repente, ele se tornou exageradamente obeso. E eu perdi a atração por ele. É uma brecha. A excessiva absorção no trabalho que pode produzir no outro uma sensação de rejeição e abandono. O tédio que vem da repetição, da rotina, que gera indiferença sexual e emocional. Extensos períodos de ausência. A pressão do estar longe de casa durante longos períodos de tempo pode ser esmagadora. É por isso que o índice de adultério e infidelidade entre os caminhoneiros, muitas vezes pilotos de avião ou quem trabalha em empresas aéreas, por causa do longo período de tempo que fica fora de casa, longe do cônjuge e convivendo com outras pessoas. Essa pode ser uma causa. Extensos períodos de ausência. Doenças físicas de vários tipos. Gestações sucessivas. A ausência de temor a Deus. Agora, presta atenção. Apesar de tudo o que eu disse vulnerabilizar o casal, expondo os dois a esta possibilidade, nada justifica o pecado de adultério. Porque se você ler a história de José, você vai perceber que ele passou por solidão, ele passou por tentação, ele passou por diversas possibilidades, mas dentro dele havia uma coisa chamada temor a Deus. Agora, quais são as sete causas neuróticas do adultério? Sete causas neuróticas, que já não tem nada a ver com as causas não neuróticas. Os mimados. São aqueles que acreditam que precisam de tudo o que desejam. Encaram caprichos temporários como necessidades básicas. Os casos nunca correspondem suas expectativas, que são, aliás, irreais. É a síndrome do final de semana perfeito. Os narcisistas. Eles se consideram irresistíveis, têm uma necessidade constante de reconhecimento, de admiração, uma enorme preocupação consigo mesmo, uma total incapacidade de corresponder. Os fujões. São aquelas pessoas que estão fugindo, não apenas de si mesmas, mas da própria vida. Os imaturos. São os que, através da infidelidade, procuram afirmar, provar eternamente, sua masculinidade ou ela feminilidade. Os inseguros. Os inseguros. São pessoas que se autodesvalorizam, não se respeitam, não têm autoestima, usam o adultério como fuga. Os vazios. São os que sofrem de um grande vazio existencial e se recusam a dar um sentido para a própria vida. Estes vão tendo relacionamento prosmíscuos para encobrir a falta de nexo dentro de si mesmos. Os vingativos. São os que traem, tendo como motivação, um sentimento de vingança. Então, causas neuróticas. Os mimados, os narcisistas, os fujões, os imaturos, os inseguros, os vazios e os vingativos. Em outras palavras, falta conversão. Falta nascer de novo e falta caráter. Falta integridade. Falta responsabilidade. Falta libertação. Agora, preste atenção. Nós temos as causas. Agora, vamos dar uma olhada nas consequências do adultério. Se cada um de nós refletirmos sobre o impacto desta decisão, certamente não vamos fazer a opção pela infidelidade e pelo adultério. Primeiro, o adultério leva o homem à marginalização espiritual e moral. O adultério leva o homem, leva a mulher à marginalização espiritual e moral. E se ele for pastor, antes de perder a autoridade na igreja, perde-se a autoridade dentro de casa. O adultério, em segundo lugar, perturba emocionalmente o casamento. O adultério perturba emocionalmente o casamento. Compromete a comunicação, provocando um desvirtuamento do diálogo. É quando um diz A, o outro entende B. O adultério provoca ciúme, doentio, possessividade. Esse é um sintoma de uma situação não resolvida, quando um começa a asfixiar o outro. O adultério, número três, endemoniza a cama do casal. O adultério endemoniza a cama do casal. A Bíblia diz, em Hebreus 13, digno de honra, seja o leito sem mácula, sem pecado, sem adultério, sem infidelidade conjugal. Porque o adultério endemoniza a cama do casal, provocando, produzindo, primeiro, inibição sexual. Segundo, interrupção sexual. Terceiro, aversão sexual. É da natureza desse espírito que se infiltra no relacionamento, fazer com que cada vez mais o desejo sexual migre de dentro para fora do casamento. Uma situação de adultério começa a afetar as áreas da vida da pessoa espiritual, emocional e moral. Agora, o que vem a seguir, eu gostaria que você refletisse, guardasse e pensasse. Presta atenção. Em quarto lugar, o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando-os susceptíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos sexuais. Eu vou repetir. O adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos. Dá uma olhada para a história de Davi. No capítulo 11, ele comete esse pecado de infidelidade, quebra da aliança, de adultério. E logo em seguida, começam a acontecer tragédias na vida dos seus filhos. Um irmão, meio irmão, estupra a própria irmã, Tamar. Interessante. Fazem assim, todos, por favor. Fazem assim, todos. Isso aqui é pedagógico, hein? Fazem assim, todos fazem assim. Cadê o fotógrafo aí? Cadê o fotógrafo? Eric, dá um grito para o fotógrafo. Essa é uma boa hora para tirar uma foto aqui. Fazem assim, todos, assim, por favor. Presta atenção que casamento é cobertura. Repete o bico. Casamento é cobertura. Aliança. Protege. Agora, aqui está o marido, aqui está a esposa. Presta atenção. Aqui está o marido e aqui está a esposa. Se o marido cai, como é que fica a cobertura? Como é que fica o telhado? Olha aqui, ó. Aqui, marido e esposa. Se o marido cai, a casa fica desprotegida. Assim ou não? Então faz assim. Fica agora. Faz com que uma das suas mãos caia assim, ó. Duas coisas aconteceram aqui. A casa ficou desprotegida. E a esposa perdeu apoio. Olha como a gente faz sério. Presta atenção. A casa ficou desprotegida. E a esposa perdeu apoio. Agora, eu pergunto. No mundo espiritual, qual a próxima consequência? No mundo moral, qual a próxima consequência? Uma mulher sem apoio. Ela está correndo um sério risco por causa desta vulnerabilização de ter o mesmo problema. Vou repetir. O adultério desprotegue sexualmente os filhos. O abuso de um filho ou de uma filha quase sempre está associado a um adultério dos pais. Eu disse quase sempre. Não estou generalizando. Porém, de 30% a 60% das pessoas que sofrem abuso, quando você vai tratá-las e pergunta. Quando você sofreu esse abuso, como estava o casamento dos teus pais? Na maioria das vezes, de 30% a 60%, elas dizem. Na fase em que eu, no tempo em que eu sofri o abuso, os meus pais estavam vivendo uma crise por causa de uma infidelidade, por causa de um adultério. O adultério dos pais expõe os filhos a essa perseguição e abusos sexuais. O que muitos não sabem é que o casamento é como o telhado da casa. Em quinto lugar, o adultério de um dos cônjuges expõe o cônjuge vítima da traição na mesma situação. É muito comum a gente estar aconselhando um casal e quando o marido confessa um adultério, ou melhor, quando a esposa confessa um adultério, é muito comum a gente ouvir isso. O marido adulterou primeiro. É muito comum ouvir isso. A esposa cometeu um adultério e aí você vai ver a história dos dois. O marido... Por quê? Porque era assim no início. Aí um caiu. Aí o outro ficou sem apoio, sem sustentação. E o diabo, tudo o que ele quer é encontrar essa brecha. Tudo o que o diabo quer é encontrar essas vulnerabilidades para implodir a relação. Agora escute. Número seis. O adultério afeta diretamente a vida financeira da família. O dinheiro começa a ser desviado para a imoralidade. A tendência é o espírito de adultério levar a família à bancarrota financeira. A primeira área do casal que começa a ser destruída é a financeira. Você vai me ouvir falar amanhã sobre a nossa casa de recuperação de casamentos. Nós recebemos de 30 a 35 casais uma vez por mês que passam quatro dias conosco para salvar o casamento. E quase que 90% dos que lá chegam com o casamento praticamente na UTI conjugal. Você vai ver financeiramente muitos só foram lá porque a mãe patrocinou, amigos patrocinaram, a igreja patrocinou. Porque eles estão financeiramente comprometidos por causa de um problema no casamento. Em sétimo lugar, o adultério implica também no princípio ativo do escândalo e da decepção. Se não preste atenção que o próprio Deus através de Natan falou para Davi que não teria como esconder aquilo. E o que Davi fez escondido, todos ficaram sabendo. Se fosse hoje, saiu no Twitter, saiu no Instagram, saiu no Facebook, na Folha de São Paulo, Estadão. Saiu nas rodas de fofoca de comunidades. Todos ficaram sabendo e o texto na Bíblia diz que quando Davi estava saindo do palácio para não ser morto pelo próprio filho que havia usurpado, tomado o seu lugar, ele foi sendo apedrejado por Cimei. Ele foi sendo apedrejado. E esse apedrejamento moral é inevitável e faz parte da própria disciplina divina segundo Davi. Porque um dos valentes de Davi quis resolver o problema, matando aquele que o apedrejava. O próprio Davi disse, não, 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 não. Foi Deus quem mandou ele me apedrejar ou lançar pedras sobre mim e me amaldiçoar. Isso aqui faz parte de um processo disciplinar divino. Todo adultério, todo adultério, invariavelmente terá de enfrentar um tempo de exposição, de apedrejamento, mais cedo ou mais tarde. Aquilo que foi feito às escondidas será apregoado nos telhados. Esse é o princípio ativo de construir um escândalo. Se a pessoa insistir em esconder, isso vai funcionar como uma bomba relógio. Vai estourar a ferida produzida. Agora, é bom que todos ouçam isso. Todos ouçam isso. Se você não precisa hoje, é preventivo e você pode ser canal, instrumento de Deus para ajudar alguém. A ferida produzida pelo adultério é tão internalizada que demanda uma intervenção cirúrgica. Não tem como ser diferente. Essa ferida internalizada pelo adultério cobra, exige, impõe uma intervenção cirúrgica. Ou seja, não tem como você confessar um adultério sem que você fira a pessoa que foi traída e que o casamento sofra uma profunda ferida. Não me esqueço que estava diante de mim um casal e eu o chamei para um aconselhamento. E eu disse para os dois, aqui só a verdade. Eu não tenho tempo a perder com mentiras e nem vocês. A mentira, ela tem medo da luz e não suporta o tempo. A verdade não tem medo da luz e é filha do tempo. E eu olhei nos olhos dele e disse, aqui só a verdade. Você está disposto a falar só a verdade? Ele disse, será que a minha esposa vai suportar toda a verdade? Eu perguntei para ela, você quer continuar sendo enganada? Você quer viver uma mentira ou você quer a verdade? Ela disse, eu quero ouvir toda a verdade. E quando ele começou a contar o seu problema de infidelidade, de adultério, na hora ela sofreu lá um choque psíquico e ficou muda. Perdeu a voz por vários dias. Não tem como, preste atenção, não tem como. Isso não acontecer, essa ferida provocada por uma confissão. Ou seja, ninguém está preparado para ouvir uma confissão de adultério. Ninguém. Mostre-me a mulher que mais ora na igreja. Mostre-me o homem que mais ora na igreja. E que está pronto, preparado. Pode falar que eu estou anestesiado. Não existe. Por mais dolorosa que seja essa ferida, é a ferida do médico. É a ferida da cruz. É a ferida que sara. É a ferida que cura. É a ferida que liberta. Para restituir tudo o que foi perdido, aquele que adulterou terá que passar pelo caminho da confissão. Me lembro um dia que eu estava voltando para casa. E porque eu trabalho muito com a mídia, televisão, rádio, redes sociais, YouTube. Muita gente me conhece. Aí eu parei assim, no posto de gasolina numa cidade. E disse para o frentista, por favor, coloca combustível no meu carro. Ele me reconheceu. E ele olhou para mim e disse assim, Pastor Josué? Eu disse, sim, querido. Pequei. Eu achei engraçado, porque... Falei, meu Deus. Estou vendo o cara hoje. E aí ele já começou assim, pequei, pastor. Adulterei. O que eu faço, pastor? Eu já confessei para o meu pastor. O senhor acha que eu devo confessar para a minha mulher também? Ou só pelo fato de ter confessado para o meu pastor, já está tudo resolvido? Eu disse, com quem você tem uma aliança? Você quebrou a aliança com o pastor ou com a sua esposa? Com a minha esposa, então. Você tem que confessar para a tua mulher. Aí ele disse, meu Deus, o senhor não conhece minha mulher. Se eu confessar para ela, pastor, meu casamento acabou. Meu casamento acaba. Eu disse, não. Seu casamento já acabou. Você vai tentar agora a reconstruir. Preste atenção, gente. Se há alguma chance de salvar o casamento, O casamento é com a verdade, trazendo tudo à luz. Olhem para cá, por favor. Vocês ouviram bem o que a Helena Tanuri disse ontem? O diabo trabalha no escuro. O diabo trabalha na obscuridade. O diabo opera na mentira, porque ele é o pai da mentira. Trevas é área de jurisdição de Satanás. Deus trabalha com legalidade e o diabo também. Deus não opera nas trevas. Nas trevas, o poder do sangue de Jesus não é validado. O que está escrito lá em 1 João, capítulo 1, verso 7? Se andarmos na luz. Se andarmos na luz. Se andarmos na luz. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas purifica de todo o pecado quando? Se andarmos na luz. Repete comigo. Se andarmos na luz. Olha o que diz a Bíblia lá em Provérbios. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca prosperará. Nunca prosperará. Nunca prosperará. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Essa ferida provocada pela confissão é necessária. Porque é a ferida da cruz. É a ferida que cura. E esse processo é cirúrgico. É doloroso. Coloca em risco a terceira pessoa. Que é o matrimônio. Pessoa jurídica. Uma pessoa que tem uma consciência. Um propósito. E uma identidade. Certamente, talvez, quem sabe, eu esteja falando aqui para alguns casais que estão passando por este momento doloroso. O pessoal da internet que está me assistindo agora, provavelmente, quem sabe, talvez, alguns destes que me ouvem, estão passando por este momento doloroso. De uma confissão que provocou o rasgar da alma, o sangrar do coração. E a pergunta que fica é, qual é o processo básico para o tratamento desta ferida? Qual é o processo básico para o tratamento desta ferida provocada por uma confissão de um pecado que foi praticado contra Deus, contra si mesmo, contra o cônjuge, contra o casamento, contra a família, contra a igreja? Primeiro, tudo começa com uma confissão sincera. E essa confissão sincera é consequência de um arrependimento. E arrependimento, que é a mudança de mentalidade, que é a metanoia, que é a conversão, que é a mudança de direção. Esse arrependimento envolve três coisas. Primeiro, tristeza pelo pecado. Eu tenho um amigo, um grande líder, de uma grande igreja. Que passou por esta triste experiência. Faz anos, está restaurado, curado. Continua pastoreando a grande igreja. E completamente curado. Ele até hoje, quando conversa comigo. E esse assunto vem à tona até hoje. Depois de anos. Ele diz. Ah, Josué. Se eu pudesse voltar lá atrás. Eu não daria mole. Eu não faria o que fiz. Eu não cairia naquele laço. Até hoje. Esse assunto provoca nele dor. Tristeza pelo pecado. Segundo, confissão sincera. Terceiro, abandono do pecado. Então, o processo básico para tratar esta ferida, começa com uma confissão sincera. O que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu não conheço um casal que tenha confessado e o casamento não tenha sido restaurado. Eu não conheço um casal que, com sinceridade, experimentou essa conversão, essa metanoia, esse arrependimento. E foi sincero. Eu não conheço tanto homem que confessou, tanta mulher que confessou. Eu não conheço um que confessou sinceramente e não foi abraçado pela graça de Deus. Segundo, essa confissão sincera precisa ser sustentada por um legítimo compromisso com mudança. Mudança radical. Você lembra do que Jesus disse? Se a tua mão direita te faz pecar, corta. É melhor entrar no reino amputado do que no inferno com tudo. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca. Porque é melhor entrar no reino sem um olho do que no inferno com os dois olhos. Essa confissão sincera tem que ser acompanhada por um desejo de mudança radical. Perguntei para uma irmã. Ô irmã, me segue lá no seu Facebook. Eu ministro muitas mensagens todos os dias. Ela disse, eu não tenho. Eu disse, mas por quê? Porque há dois anos atrás foi o que me fez errar. Então eu cortei. Um dia eu perguntei para um homem. Você não tem WhatsApp? Não, pastor, não uso o WhatsApp. Por quê? Porque era o meu olho que me fazia pecar. Então eu arranquei. É isso que Jesus está dizendo. Por que você saiu daquela empresa? Não, é porque lá meu pé estava fazendo tropeçar. Então eu amputei. É mudança radical. Gente que se arrependeu e não quer mais flertar com o pecado. E nem brincar com isso. Eu conheço gente que não assiste televisão. Porque lá estava um gatilho que quando acionado levava a pecar. Em terceiro lugar, é preciso haver liberação de perdão do cônjuge traído. Não existe possibilidade alguma de cura, restauração, reconstrução que não passe pelo caminho do perdão. O caminho do perdão não é uma opção. Não é um... Não é opcional. É vital. É vital. Sem perdão, esquece. É impossível haver cura para estas feridas. Quinto. Os dois... Não, desculpe. Quarto. Aquele ou aquela que confessou deve dar um tempo para o cônjuge traído digerir o golpe. Ah, pastor. Eu confessei no domingo e pensei que na segunda ela já ia acordar me abraçando, beijando e me seduzindo. Quê? Ah, pastor. Eu confessei na segunda e pensei que na terça ele já ia acordar me abraçando, me beijando, me seduzindo. Ei, ei, ei. É preciso dar um tempo para o outro assimilar o golpe. É preciso dar um tempo para o outro assimilar o golpe. A dor da traição talvez seja uma das dores mais profundas, intensas que existe. A dor da traição é uma dor que não dá nem para dimensionar e só sabe qual é a profundidade, intensidade quem passa por esta experiência. Um dia uma mulher chegou para mim e junto ao lado do marido e ela disse, pastor, está vendo este homem aí, este cara? Quando eu estava no hospital, dando a luz ao nosso segundo filho, ele estava num motel transando com outra. Dá para você imaginar a dor, o golpe, mas até este casal também está restaurado para a glória de Deus. Agora, preste atenção, aquele, desculpe, quinto, os dois devem ter consciência de que o processo de perdoar a pessoa com quem o cônjuge se envolveu é doloroso. Preste atenção. Perdoar aquela outra. Eu nunca me esqueço de um amigo, pastor, e ele disse para mim que estava orando naquela tarde de domingo, se preparando para pregar sobre perdão à noite na igreja. E ele orava, Senhor, hoje à noite eu vou trazer uma palavra sobre perdão para a congregação. Usa-me, usa-me, Senhor, usa-me para pregar sobre perdão hoje à noite. E quando ele orava assim, o Espírito Santo disse, antes de subir ao púlpito para pregar hoje, liga para o homem que se deitou com a tua esposa e diga para ele assim, eu te perdoo. Porque você não pode pregar o que você ainda não praticou. Você não pode pregar o que você ainda não viveu. Você não pode subir ao púlpito e pregar algo que você não fez ainda. Você quer que eu te use hoje à noite para falar com muita autoridade sobre perdão? E há anos tinha passado. E se é que você perdoou o seu cônjuge, perdoou a você mesmo, perdoou aquele rapaz, então liga para ele e diga, estou ligando para você apenas para lhe dizer, te perdoou. Só que esse perdoar, quem foi envolvido nesse processo, não é simples, é doloroso. último lugar, o processo de reconstruir a confiança perdida. Isso aqui é difícil. O processo de reconstruir a confiança perdida. Eu costumo dizer que eu estou pregando há praticamente 30 anos e Deus tem guardado a minha vida. E por onde eu passei até hoje, no Brasil e fora do Brasil, a graça de Deus me cobriu, o temor de Deus me protegeu e eu nunca deixei um rastro. Agora, para destruir isso, é uma conversa boba de um minuto. Para destruir isso, é uma brincadeira boba de cinco minutos. Para você construir uma vida de integridade, para você construir confiança, é a longo prazo. Agora, para você destruir, é muito rápido. E para você reconstruir, vai dar trabalho. Para você reconstruir a confiança diante do cônjuge, diante dos filhos, diante da família, diante da igreja, diante da sociedade. Quem acreditará em você depois disso? Mas é possível. Tem alguns agravantes que a gente precisa também considerar nesse processo todo. Alguns agravantes. Primeiro, se a pessoa descobriu ou foi descoberta. Se houve um processo crônico de negação. Em alguns casos, o problema maior já nem é mais o adultério, mas a mentira. A pessoa nega, 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 quase que acreditando na sua própria mentira. Aí já é uma questão de caráter. se envolveu pessoas da família do cônjuge. Eu tratei de um casal aonde ele dizia para mim, diante da esposa, pastor, ontem, ela me confessou que me traiu com meu próprio irmão. Eu estava conversando com alguém esses dias e essa pessoa me disse um líder recebeu um WhatsApp com um filme da sua esposa tendo relação com o irmão dele. Esse cara quase que foi parar no hospital de loucos. Se houve concepção de um filho ou prática de aborto, é um outro agravante. Se houve pessoas casadas, casadas envolvidas, se a pessoa ocupa alguma posição no ministério da igreja, se houve pessoa do próprio ministério, se praticou perseguição e abuso espiritual para encobrir o seu pecado, se usou informações pastorais para seduzir. Aí você me diz, pastor Josué, quais são os conselhos que Davi, porque é interessante que Davi termina a sua história como homem segundo o coração de Deus. Presta atenção. Davi não termina a sua história como um marginal do reino. Davi não termina a sua história como um rejeitado para sempre pelo eterno. Davi não termina a sua história sendo um repugnado pelo povo. Não. Davi termina a sua história com Deus dizendo homem segundo o meu coração. Eu creio em milagres. Eu creio no poder da graça. Eu creio no poder do perdão. Eu creio no poder do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. e eu creio que todos nós podemos apesar das falhas terminar nossa história com uma declaração do Pai. Este é o meu filho amado. Este é um homem segundo o meu coração. E esta não é uma manhã qualquer. Esta é a manhã em que a graça de Deus se manifesta para curar, para libertar, para restaurar, para dizer para você não é o diabo quem tem a última palavra. Sou eu diz o Senhor quem tem a última palavra sobre a sua vida. Se você crê nisso aplauda o Senhor nesta manhã. Se Davi estivesse entre nós e pudesse nos dar um conselho a partir da sua experiência talvez ele diria assim cuidado com o seu tempo livre. Eu não eu não soube lidar com o meu tempo livre. Cuidado com a sua ociosidade com o seu tempo de férias suas viagens porque um caso pode começar no intervalo para um café para um almoço um caso pode começar num período de férias com outros casais um caso pode começar quando você menos espera por isso cuidado com o seu tempo livre. Davi diria eu errei porque eu parei no lugar errado na hora errada e olhei na direção errada. Repete comigo lugar errado hora errada olhando para o errado olhando para o errado a pornografia hoje tem sido essa varanda expondo lá embaixo aquilo que te seduz que te provoca os nossos olhos são as portas de acesso para a nossa alma e o problema da pornografia é que é uma maneira de o diabo plantar em homens e mulheres a semente do adultério da infidelidade da imoralidade e hoje é assustador os homens viciados na prática da masturbação estimulados pela pornografia e já há um estudo que diz que o vício certo na prática da masturbação por causa da pornografia ou por causa da pornografia que se masturba já é comparado ao vício de cocaína ou seja é comparado ao vício de cocaína porque na verdade o viciado em cocaína está viciado em dopamina o viciado em pornografia e masturbação é um viciado também em dopamina e as doses tem que ser cada vez maior até que se sofra uma overdose foi quando aquele ator de Hollywood que reconheceu que precisava ir para uma clínica de recuperação de recuperação ele disse eu fiquei tão viciado em pornografia em masturbação e só me dei conta quando eu comecei a ver isso da meia noite e era oito horas da manhã eu estava ainda mergulhado nisso eu me tornei um dependente um escravo miserável e ele precisou ir para uma clínica de recuperação para dizer agora que me parece que há alguns anos que ele está limpo que ele está liberto preste atenção que por detrás muitas vezes de um adultério de uma pedofilia de um estupro está uma pessoa que mergulhou nesse mundo podre imoral satânico e maligno que quer sequestrar como foi pregado ontem nossa família nosso casamento nossa vida nossa paz nossa alegria nossos filhos Davi estava no lugar errado olhando para a direção errada na hora errada agora se nós perguntássemos para José que ao contrário de Davi venceu a tentação a sedução disse não para si mesmo não para o pecado se perguntássemos para José qual é o melhor momento José para vencer a tentação ele diria é quando ela começa no início o processo é mais fácil se você demorar para dizer não poderá ser tarde demais é no começo que a gente tem que pedir ajuda para um discipulador é no começo que a gente tem que dar um grito para um amigo de confiança é no começo que a gente tem que chamar a esposa é no começo que a gente tem que chamar alguém que ora conosco é no começo porque depois de uma certa fase você não encontra mais a porta de saída Davi diria para nós em todo o tempo vigie os seus pensamentos deles depende a sua vida provérbios 4 a 23 toda manhã toda manhã a gente precisa fazer uma viagem para dentro de nós mesmos para ver se não há algum caminho sendo construído na nossa alma na direção da morte porque a Bíblia diz que há caminhos que parecem direito mas o seu fim é morte em todo o tempo vigia os seus pensamentos Davi diria para todos nós ei cuidado o pecado o pecado te prenderá por mais tempo do que você está disposto a ficar Davi ficou um ano preso nisso o pecado te levará para mais longe do que você está disposto a ir o pecado cobrará de você um preço mais alto do que você está disposto a pagar Davi diria não compensa não valeu a pena o que eu fiz escondido como Deus havia dito como parte do que eu tinha que colher o que eu fiz escondido o meu filho Absalão fez na varanda do palácio possuindo minhas dez mulheres agora olhem para cá ele plantou um adultério e colheu dez adultérios quando o seu próprio filho arma uma tenda na varanda e estupra violenta as dez mulheres do pai a Bíblia diz assim ó Deus não se deixa escarnecer o que o homem semear ele vai colher eu sinto o temor de Deus neste lugar o Espírito Santo está dizendo para mim que nesta manhã laços vão ser quebrados cadeias cadeias vão ser abacachoura abacadenaz cadeias vão ser destruída projetos de satanás vão ser desfeitos em nome de Jesus gente vai sair daqui com essa disposição de se arrepender Deus vai triunfar na sua casa Deus vai triunfar no seu casamento Deus vai triunfar na sua família Deus vai triunfar fique de pé por favor não precisa ler eu quero ler com você tem gente que chegou aqui vivendo a experiência de algo que já aconteceu tem gente que chegou aqui a um passo João Dutério tem gente que chegou aqui querendo resolver esse problema hoje e tem gente que chegou aqui dizendo Senhor gera temor em mim pela tua palavra para que este mal essa praga nunca chegue na minha tenda eu quero terminar antes de orar com vocês lendo a oração de Davi depois da confrontação de Natan não precisa ler só ouça compadece de mim ó Deus segundo a tua benignidade segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões lava-me completamente da minha iniquidade purifica-me do meu pecado pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim não adianta peguei contra ti contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos e de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar eu nasci na iniquidade em pecado me concebeu minha mãe eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria purifica-me com isopo e ficarei limpo lava-me e ficarei mais alvo que a neve faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades crie em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável crie em mim ó Deus um coração puro ore comigo por favor crie em mim ó Deus um coração puro outra vez crie em mim ó Deus um coração puro outra vez crie em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável não me repulses da tua presença nem me retires do teu santo espírito retires do teu santo espírito restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti livra-me dos crimes de sangue ó Deus Deus da minha salvação e a minha justiça exultará a tua justiça abre-me Senhor os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores pois não te comprases em sacrifícios do contrário eu tos daria e não te agrada de holocaustos sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado coração compungido e contrito não o desprezará Deus faze bem a Sião segundo a tua vontade edifica os muros de Jerusalém então te agradarás os sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas e sobre o teu altar e se oferecerão no vírus sabe por que que Davi escreveu isso aqui porque ele estava dizendo no mundo espiritual se o meu pecado foi escandaloso o meu arrependimento vai ser mais escandaloso ainda 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 esse é o homem admirado por Israel para o qual Deus disse homem segundo meu coração eu vou orar por três grupos aqui hoje primeiro grupo você está vivendo essa experiência da confissão de adultério segundo grupo você está muito próximo e hoje você quer tomar uma decisão de romper com isso em nome de Jesus terceiro grupo você quer apenas hoje dizer senhor que nunca falte no meu coração temor eu não quero pecar contra ti contra minha esposa contra minha família meus filhos a igreja contra mim mesmo todos vocês que querem orar comigo vem aqui na frente nós vamos orar ao céu venha com seu cônjuge todos que querem orar comigo nesse sentido nessas três direções vem aqui na frente nós vamos orar juntos vamos cantar quero voltar ao início de tudo encontrar-me contigo senhor quero rever meus conceitos e valores eu quero reconstruir vou regressar ao caminho vou ver as primeiras sombras senhor eu me arrependo senhor me arrependo senhor me arrependo senhor eu me arrependo eu quero voltar ao primeiro amor ao primeiro amor eu quero voltar a Deus eu quero voltar ao primeiro amor ao primeiro amor eu quero voltar a Deus coloque a mão no ombro da sua esposa por favor que o nosso olhar seja um olhar de graça nessa manhã que o nosso olhar seja um olhar de compaixão de amor e de esperança ninguém aqui é super homem ninguém aqui está isento desta possibilidade não é manhã para julgar é manhã para liberar perdão é manhã de arrependimento é manhã de graça é manhã de misericórdia nós vamos orar agora fecha os teus olhos deixa o teu coração falar nesta oração agora pai que esta seja uma manhã de cura de arrependimento de libertação de restauração de mudança de abandono do pecado abraça cada um de nós hoje independente de quem quer que seja todos são teus filhos abraça Senhor abraça este homem agora Senhor abraça essa mulher agora Senhor abraça esse casal agora Senhor aplica o poder do sangue vertido na cruz do calvário aplica o poder do sangue derramado na cruz do calvário vai levantando o que está prostrado vai despertando a consciência adormecida vai enchendo o que está vazio da tua presença e da tua graça e do teu espírito começa a escrever uma nova história a partir desta manhã glorifica o teu nome de forma extraordinária transformando restaurando levantando provocando ó Deus desejo de servir de melhor coloca dentro de nós temor pela tua palavra Senhor aqueles que precisam de restauração restaura aqueles que precisam de renovação renova aqueles que precisam de fortalecimento fortalece mas que todos nós saímos daqui poderosamente tocados por esta palavra instruídos instruídos por esta palavra e que possamos levar a sério esta palavra e que esta verdade traga para as nossas vidas libertação Pai eu abençoo cada esposa eu abençoo cada marido e declaro que restaurados declaro transformados declaro curados para louvor e glória no nome de Jesus de Jesus de Jesus